Enfrentou a equipe do Havaí e mesmo como visitante, 2 a 0. Esse é o primeiro gol do Elber, bateu forte da entrada da área, sem chance para o goleiro. E o segundo gol do Nino Paraíba, que está fazendo um ótimo campeonato, lateral direito do Bahia, que contou com um pouco da ajuda do zagueiro. A bola acabou desviando e tirando completamente a defesa do goleirão do Havaí. Resultado final, Bahia que entra em zona de Libertadores 2, o Havaí 0. E a última é o Cruzeiro. Cruzeiro que vive uma crise, primeiro jogo do Abelão, foi até o Serra Dourada, e com esse gol do Alain Ruschel, o Goiás acabou vencendo. Goiás que tem 3 vitórias nas 3 partidas desse retorno, piorando a situação da equipe do Cruzeiro, a equipe mineira, que vive uma situação muito delicada no campeonato. Estreia do Abelão, mas não surtiu efeito. Vamos dar uma olhada como ficou a classificação. Vamos começar aqui pela parte de cima, que olha quem aparece agora na sexta posição, é o Bahia, que com essa vitória da segunda-feira, empurrou o São Paulo para a sétima posição. O Bahia fecha a zona de Libertadores. O Goiás deu o salto, agora aparece em décimo primeiro, se distanciando da zona do rebaixamento, que abre com o Cruzeiro em décimo sétimo, só em 19 pontos. CSA também com 19, o Havaí 16 e a Chape, Cruzeiro, CSA, Havaí, Chapecoense. E a semana também é muito importante, porque começam as semifinais da Libertadores. No duelo entre brasileiros? Que jogaço, que jogo fantástico. Para mim, um jogo absolutamente equilibrado. A gente tem os critérios das estrelinhas, né? Só para avaliar um pouquinho os elencos, você vê que eu dei cinco para os dois ataques, eu dei cinco para as duas defesas, porque são dois times que propõem jogo, que tem um treinador que pensa o futebol de uma maneira ofensiva e tem protagonismo. Poxa, o futebol é carente de ídolos. A gente tem Everton, Cebolinha de um lado e Gabigol do outro. O elenco eu acho que o do Flamengo é um pouquinho melhor, por isso que eu pus cinco estrelinhas para eles e quatro só para o Grêmio. Vamos dar uma olhada então agora nas últimas notícias das duas equipes para esse confronto de quarta-feira. Aqui no CT, Luiz Carvalho, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade fechada. Abriu só os minutos finais para a imprensa. O time tem dois desfalques, o meia Jean Pierre e o zagueiro Jeromel estão se recuperando de lesão. O meia Alisson, que estava com dores musculares, trabalhou normalmente. Para esta quarta-feira, a expectativa de público na Arena do Grêmio é para mais de 50 mil torcedores. Todos os ingressos foram vendidos. O time rubro-negro chegou aqui ao Rio Grande do Sul no início da noite e se isolou. O Flamengo foi diretamente para um hotel em Viamão, na grande Porto Alegre, e por lá vai permanecer até momentos antes da partida. Em princípio, o técnico Jorge Jesus não tem nenhum problema para escalar a equipe e o time deve ser o mesmo que está fazendo ótima campanha no Campeonato Brasileiro, com Rafinha, com Felipe Luiz, com Gabigol e Brunei. Jogadores do Flamengo também, provavelmente, nessa quarta-feira, aqui contra o Grêmio. Na semifinal, será no Maracanã, mas só no dia 23 de outubro. Boa noite para todo mundo. Caio, a outra semifinal já acontece amanhã, o jogo entre os rivais argentinos. Daí eu inverto a pergunta. Entre eles, qual é o mais perigoso para pegar na final? Eu acho que a resposta vai ser a mesma. Para mim, um confronto sem favorito. O primeiro jogo é na casa do River, e aqui eu falei de características. Dei uma estrelinha a mais para o River, na defesa do Boca, porque é um time que se defende um pouco melhor, e uma estrelinha a mais para o ataque do River, porque é um time que tem uma proposta mais ofensiva. Sem favoritos, duas camisas pesadas, e a gente tem uma matéria para falar um pouquinho da paixão dos hermanos. Dá uma olhada. Ao passear por estas ruas arborizadas, logo encontramos o morador mais famoso do bairro. O estádio do River Plate e as camisas do clube são parte do dia-a-dia de Nunes. Mas, de vez em quando, outras cores aparecem por aqui. As cores dizem tudo. E não importa. Ele é torcedor do Boca e mora pertinho do Monumental de Nunes. Amanhã, nada de... É que em dias de jogo não dá para usar, mas que nos outros dias não acontece nada, que é tranquilo. A La Bombonera, casa do Boca, fica do outro lado da cidade, onde as ruas arborizadas dão lugar a moradias populares. Um clube que carrega em seu nome as suas origens, o Boca Juniors, do bairro de La Boca, da lendária La Bombonera. Um bairro tão identificado com as cores azul e amarela, mas que também tem relação com o vermelho e branco do River. Ver o estádio do Boca, da janela de casa, é uma realidade para muitos torcedores. Mas tem... ...mais pisar no estádio. Suzana afirma que nunca foi, que passa pela porta do estádio quando sai de casa para comprar algo, mas que não gosta. Não, não me gusta. Ela é torcedora fanática do River, e não esconde isso de ninguém na vizinhança. Olha, nessa terça vamos ganhar, diz ela, por 2 a 0, com gols de Suárez e de Borré. Gol de Suárez e de Borré. Que semana, Caio! Vamos a ela! Para os amantes como nós de futebol e de grandes jogos, é pegar seu saco de pipoca e curtir dois grandes confrontos. Muito obrigada, Caio. Sempre um prazer, né? O Jornal da Globo fica por aqui.